Obrigado. 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 Como vocês estão assistindo a nossa história? Como vocês estão assistindo a sua história? Bem, eu não sou uma mágica, mas eu estou tentando ser uma mágica. Eu estou fascinando isso. Não há dúvida disso. Mas o que eu estou assistindo a minha mãe, eu estou assistindo a minha mãe. Então, eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz. Eu amo minha mãe muito. Eu amo ela muito. Eu amo ela muito. Eu respeito ela muito. Eu estou muito feliz. 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 Bem, acho que está tudo bem. Eu trabalho com parameters. Mas, agora eu fui fazer magicas, mas não deveria? Depois, ele sabe que Aguằng também. Mas como ele só veio yesterday, silêncio, Eu queria ter astronauta, mas o que eu fiz na caixa de água e não consegui ver se com isso. A saúde da loja e a cerra, o que eu fiz para o marinha. Eu estava totalmente abonçado como ele foi feito. E aí, eu quero saber, porque eu quero saber o quão tinha que ver, eles sabem o quão tem que ver o quão e o quão tem que ver. O que eu quero saber, eu quero saber o quão tem que ver, meu irmão me rejeitou então eu era muito mais mas eu estava na classe 2 então eu estava muito mais com um prazer eu não queria eu não queria eu não queria então eu disse o último ponto eu disse que o nosso problema Se inscreva. Ok, but the thing is that I mean regular papar gula jani, a face behind the singular deque te pai, tar por a mar jhe attentional jae gata, a mar jhe attraction jae gata, aeitai day by day berai jatche, aeikhano barche, proti nyatai barche, bong aami mugdhoi. And that was the first magic lesson in my life. Matheka aathi kari Aapcha. When I met how, how I enter, I thought that. I mean earlier on God are happy wondering how he m Fly partners Was very difficult for him or her right? Eu cresci em Fritpura, meu país é Fritpura, eu moro em lá, então eu falo que o professor tinha um grande valor, então eu falo que eu tinha um grande valor, então eu falo que quando eu estava estudando um grande valor, eu falo que eu tinha um grande valor, e eu falo que era um grande valor, a or there was a famous library still now famous library Muslim library no I can remember Islamia library no make a library chilo me Então eu vou fazer isso, eu quero dizer que há algumas pessoas, sejam muito familiares porque vocês têm de estar com as coisas. Então, meus amigos, então eu quero dizer que, antes eles não vão dizer que eles têm uma coisa muito mais rápida da forma, porque eles têm muito motivação com a ideia. Então eu quero dizer que as pessoas, que vocês têm uma coisa muito mais rápida do que eles têm uma coisa rápida, mas eles têm alguma coisa mais rápida. Mas ainda não me lembro, mas ainda não me lembro. foi um dos anos. O que ele foi, na minha vida, não conhece o magico. Ele disse que era um magico em Soumir, um magico em India. Foi muito bem, mas ele foi morto. Ele foi morto, mas como a magica, ele foi muito forte. Então, em Kolkata, nosso pai é muito mais no nosso pai. Ele foi um homem de mim. A minha vida era muito bem. Mas, antes de dar uma olhada, eu tinha um ensino com uma equipar nesta. Eu tinha uma equipar de uma equipar, um equipar de uma equipar, um equipar. Eu me lembro de uma percepção sobre o que tem uma coisa sobre o que eu fiz. mas não tem nada. Mas o que aconteceu foi? Mas o que aconteceu foi, mas o que aconteceu? Mas o que aconteceu foi? Salute a Magician Samira. Não me dê nada. Não me dê nada. Que isso me ajudou muito. Ok. Ok. Muito obrigado. Então, vamos lá. E aí 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 E aí